Música Manhã, tão bonita é amanhã Na vida, uma boa canção Nos só teus olhos eu riso tuas mãos Pois há de haver um dia Quem que virá Das cordas do meu violão E só o teu amor procurou Em uma paz A lar dos beijos Perdidos Mas leve o céu A lar dos beijos A lar dos beijos Nas cordas do meu violão E só o teu amor Procurou Procurou A alegria voltou Tão feliz amanhã Neste amor Amém 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 Amém.